Música Hey man, para de show Essa mina é linda e merece o mundo Nenhum vagabundo vai tirar teu brilho Tira teu sorriso e lhe causa dor Para de bobeira e vai pegar teu rumo Se não me aprumo e banco o terror Não sou vida louca, mas eu dou meu jeito Eu não sou sujeito de ficar de caô Pega teu caminho e deixa a mina quieta Que ela é esperta e sabe se virar Esse mundo é dela, ela é empoderada E sabe ser amada, não vai se enganar Não vai se enganar Hey girl, para de marra, saia pra balada Com a sua turma, pode encher a cara e fica sossegada Que eu tomo conta de teu valor Gasta o teu dinheiro com os teus caprichos Foi com o teu suor que você conquistou Dance à vontade e vista o que quiser Eu não sou teu dono, só o teu amor Não aceite menos que você mereça Pode ser princesa, bruxa ou popstar Na cama você manda, você me arranha Estilo felina ou uma pornstar Esse mundo é teu Não dê ele pra ninguém A festa é tua E só entra quem lhe convém Esse mundo é teu Não dê ele pra ninguém A festa é tua E eu sou também Esse mundo é teu Esse mundo é teu E eu sou também Esse mundo é teu Esse mundo é teu E eu sou também E eu sou também Esse mundo é teu Esse mundo é teu E eu sou também Esse mundo é teu E eu sou também Esse mundo é teu Esse mundo é teu